Quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para o concurso do BASA? Se a sua resposta for sim, vem comigo que essa estreia é para você. Eu sou o professor Marcão e nesse aulão de matemática para o concurso do BASA, você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%, para a galera que faz parte do nosso conteúdo pago. É isso aí. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara ao grupo dos 5%, ao nosso conteúdo pago. No finalzinho dessa aula, eu vou trocar uma ideia, nós vamos trocar aí uma ideia sobre o nosso curso específico. Para você, aí eu estou falando com você que realmente sofre com essa matemática pesada da Cisgrã Rio, que realmente já tentou de tudo e já pensou até em desistir de fazer o concurso do BASA. Então, estou falando com você. Tem uma luzinha no fim do túnel, então no finalzinho da aula, eu vou trocar uma ideia com você sobre o nosso curso específico, onde já aprovamos aí vários alunos. Um curso recente da Cisgrã Rio foi o Banco do Brasil, aprovamos vários alunos. E a tua prova vai estar naquele nível ali, pode ter certeza disso. Lágrimas vão rolar, mas aqui, com o método MPP, a história será diferente. Então, está aqui, caneta e papel na mão, cara, sem querer, querer, corococó, sorrisão no rosto e olho na tela. Vamos lá, aulão de matemática para o BASA. Está aí a primeira questãozinha. Vamos lá, para cima dele. Então, para cima deles. Primeira coisa que a gente tem que fazer no exercício é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50 ou método das marcações. Então, a primeira coisa é aplicar o método do I-50 ou método das marcações. Qual é a jogada aqui? Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Olha aí. A figura abaixo ilustra o gráfico da função que associa o volume de gás consumido pelos domicílios de um município ao valor pago por esse consumo. Legal. Aí, olhando aqui o gráfico, já percebemos que esse gráfico é uma função do primeiro grau. Pô, Marcão, como é que você sabe que é uma função do primeiro grau? Pelo formato. O gráfico não é uma reta? Então, pelo formato do gráfico, por ser uma reta, eu já sei que é uma função do primeiro grau. Aí, vamos lá. Complementando aqui as informações. O valor pago em reais por cada metro cúbico consumido é D. Então, vamos lá, família. Dentro do exercício, nesse aulão de matemática para o concurso do BASA, dentro do exercício, nós vamos trocando ali uma ideia. Beleza? Então, vamos lá. Por ser uma função do primeiro grau, eu posso resolver esse exercício por regra de três. Eu não preciso entrar na função do primeiro grau. Montar ali a função, montar um sistema. Eu não preciso nada disso. Não preciso fazer nada disso. Então, se esgranrei probleminha de função do primeiro grau, você vai resolver por regra de três. Como é que você vai resolver por regra de três? É só você ver ali no gráfico a variação. Você sempre vai procurar a variação. Por quê? É uma característica da função do primeiro grau. A variação é constante. Então, por isso que eu posso resolver por regra de três. Então, vamos lá. Olha aqui. Como é que eu vou pegar essa variação? É só você olhar aqui para o gráfico. Dois metros cúbicos, ele pagou quanto? R$ 14,00. Sete metros cúbicos, ele pagou quanto? R$ 35,00. Então, eu já tenho aqui a variação. Qual é a variação que eu tenho aqui? Que cada cinco metros cúbicos consumidos, eu pago quanto? R$ 21,00. Essa é a análise. A cada cinco metros cúbicos consumidos, eu pago R$ 21,00. Essa é a variação. E baseado nisso, eu monto a minha regra de três. Cinco metros cúbicos, eu pago R$ 21,00. E um metro cúbico, que é a pergunta, eu pago X. Marcão, não acredito. Meu professor montou aí um sistema, achou a equação da reta. Cara, você está nas trevas, a luz chegou. Você precisa muito mais que um curso, você precisa de um método. E isso você vai encontrar onde? No grupo dos 5%. Aqui, nós te colocamos de cara para o gol. É só o que você precisa. E tudo focado na banca. Se esgranreio, função do primeiro grau, regra de três. Beleza? Não precisa entrar ali a fundo, né? Equação da reta, coeficiente angular, nada disso. Função do primeiro grau, regra de três. Aqui, cruzou, multiplicou. 5X é igual a 21. Marcão, não acredito. 21 dividido por 5X é igual a 4,2. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Deu certo, Marcão. Eu entendi essa questão. Legal? Então, achou ali a variação. Montou a regra de três. Acabou. E correu para o abraço. Deixa eu ver se cortou alguma coisa ou não. Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Só tema quente. Só tema que, com certeza, vai estar lá na sua prova. Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Olha aí. Em uma progressão aritmética, sublinhar para interpretar. O décimo termo é o quádruplo do terceiro. Se o sétimo termo é igual a 19, então o segundo termo é igual. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber aqui é a fórmula do termo geral da APA. Só que eu vou te ensinar a deduzir essa fórmula. A partir do segundo termo, vai seguir uma lógica. Abre tua mente. Vem comigo. Vamos lá. Quem é o A2? O A2 é o A1 mais um R. Por que um R? Porque 2 menos 1 é igual a 1. O A3. Quem é o A3? É o A1 mais 2R. Por que 2R? Porque 3 menos 1 é igual a 2. Tudo lindo. Marcão, não acredito. A luz chegou. A4 é igual a 1 mais 3R. Por que 3R? Porque 4 menos 1 é igual a 3. Aí é só seguir o processo. Aí eu vou olhar lá para o probleminha. Ele está falando que o décimo termo é o quádruplo do terceiro. Bom, o que eu vou fazer aqui? Colocando no papel, ele está falando o seguinte para a gente. que o A10 é igual a 4 vezes o A3. Pela lógica, eu já sei montar ali a fórmula do A10 e a formulazinha do A3. Pô, quem seria o A10? Pô, o A10 é o A1 mais 9R. Quem seria o A3? É o A1 mais 2R. Tudo lindo. Agora eu vou brincar aqui, matemática básica. A1 mais 9R é igual. Distribui, senão tu se ferrói. 4A1 mais 4 vezes 2, 8. Tranquilão. O que eu vou fazer? Vou passar, colocar o R de um lado e o A1 do outro. Então ficaríamos com o seguinte aqui, ó. 9R menos 8R é igual a 4A1 menos A1. R é igual a 3A1. Guarda essa informação. R é igual a 3A1. Legal. Só que ele falou lá no probleminha que o sétimo termo é igual a 19. Ou seja, o A7 é igual a 19. Pô, quem é o A7? É o A1 mais 6R. Aí, família, um abraço. O R é igual a 3A1. Então vai ficar aqui. A1 mais 6 vezes 3A1. Isso é igual a 19. A1 mais 18A1 é igual a 19. Deixa eu sair daqui que vai acabar cortando. 19A1 é igual a 19. A1 é igual a 19 dividido por 19. A1 é igual a 1. Então, se A1 é igual a 1, o R só pode ser quanto? 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Aí, família, um abraço. Por que? Por que? Se eu tenho o A1 e tenho a razão, eu tenho tudo. Ele não está querendo o segundo termo da PA? Se eu colocar aqui, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. O primeiro termo é 1. Ele quer saber o segundo. Como é uma PA? Sabemos que a PA, ela aumenta constantemente. Se a razão é 3, significa que vai aumentar de 3 em 3. Então, o segundo cara vai ser igual a 1 mais 3, que seria 4. Olhando aqui o gabarito, letra Bravo, letra B de bola. Então, essa é a matemática que você vai encontrar no concurso do BASA. Aqui é uma degustação do que nós ensinamos lá no nosso conteúdo BADO, para a galera que faz parte do grupo dos 5%. E para mostrar para você que realmente o método funciona e que estamos no caminho certo, colocamos aqui um depoimento de uma aluna nossa que faz parte do grupo. E olha o que ela colocou para a gente. Vamos lá. Eu só tenho a agradecer toda a equipe do matemática para passar. Pega a visão. Passei todo o meu ensino médio pensando que matemática era coisa impossível do mundo. Até conhecer vocês e o seu maravilhoso método. Já tive uma aprovação e estou buscando a próxima. Agora, apaixonada por matemática. Um abraço a toda a equipe. Suzana Vieira, aluna do grupo dos 5%. Então, está aí mais que provado que o método funciona. Se você seguir todas as nossas orientações, resumindo a parada, o resultado é certo. Então, você que está desesperado com a matemática, com a matemática financeira, porque no BASA também cai matemática financeira, está aqui o nosso curso específico. E esse curso está com 3 bônus. Além de todo o conteúdo de matemática, matemática financeira, você está levando aí 3 bônus. Ah, Marcão, qual é o valor do meu investimento? Se fossemos cobrar por tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 1.180. Mas hoje, você está levando tudo isso, eu sempre anoto aqui, por R$ 12,29,82 ou R$ 2,97 à vista. Tá legal? Se você tem interesse de passar realmente para outro nível, chegar na prova e arrebentar, está aí o nosso curso específico. O Júlio está colocando aí no bate-papo o link do curso e o número do WhatsApp dele, que é esse daqui, 021-9702-99443. Tá com dúvida, quer ter mais informações, cara, entre em contato aí com o Júlio. Nós colocamos também aqui na descrição do vídeo, tudo detalhado para você. Tá legal? Agora, está aí a oportunidade para você sair realmente das trevas. Legal? Vamos lá? Vamos seguir aqui com a nossa aula para cima deles. Próxima questãozinha aí na tela. Vamos lá, é um probleminha de porcentagem. Vamos lá. Um artesão vende suas pulseiras com 60% de lucro sobre o custo. Normalmente, seus fregueses pedem descontos na hora da compra. Qual o maior percentual de desconto sobre o preço de venda que ele pode oferecer para não ter prejuízo? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que lembrar. Que preço de venda é igual ao preço de custo mais lucro. Preço de venda é igual ao preço de custo mais lucro. Vamos supor que ele comprou essas pulseiras por R$100. Custou para ele R$100. Aí ele falou que vai ter um lucro de 60% sobre o custo. Então, é 60% de R$100. Não é isso? Comprou por R$100, vai ter um lucro de R$60. Então, é 60% de R$100. Então, preço de venda vai ser R$100 mais R$60. R$100 mais R$60 vai dar R$160. Então, o preço de venda dele seria de R$160. Agora, vamos voltar lá para ver a pergunta. Qual o maior percentual de desconto sobre o preço de venda que ele pode oferecer para não ter prejuízo? Então, ele pode oferecer aqui, no máximo, um desconto de R$60. Porque ele comprou por R$100. Então, ele pode oferecer um desconto, no máximo, de R$60. Agora, eu tenho que saber o seguinte. Quanto esses R$60 vale percentualmente em relação a esses R$160? Aí, eu vou te dar poderes. Para saber o valor em porcentagem, para ter o resultado em porcentagem, melhor dizendo, basta você pegar o valor, dividir pelo total e multiplicar por R$100. Não precisa fazer regra de 3. Então, vou pegar aqui o valor, que é R$60. Vou dividir pelo total, que é R$160. E vou multiplicar por 100. O que eu vou fazer aqui? Vou passar o facão no zero. Pou! Pou! Tudo lindo. E agora, eu vou organizar a bagunça. R$60 vezes 10 vai dar R$600. Vai ficar R$600,00 dividido por R$16,00. R$600,00 dividido por R$16,00. Isso daí vai dar R$37,5%. Então, ele pode dar um desconto de, no máximo, R$37,5%. Nosso gabarito é a letra B de bola. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa estreia acabou. É isso aí, família. Como eu falei, é uma degustação. Se você quer dar o próximo passo, cara, venha fazer parte da Elite. Entre agora mesmo para o grupo dos 5%. O preço do curso já está com descontaço. Está mega acessível. E está aí uma oportunidade para você sair das trevas. Aqui na descrição do vídeo, nós colocamos aqui o link do curso, o contato do Júnior. Caso você tenha alguma dúvida. Cara, e estamos juntos nessa caminhada. Para você ficar por dentro de toda a nossa programação, siga-nos nas nossas redes sociais. Legal? E antes de fazer a leitura aqui da mensagem, quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? O que você vai fazer? Entre agora mesmo para o grupo VIP do Bazaar. Daqui a pouco, assim que terminar a estreia, nós vamos disponibilizar para você esse resumo com todas as minhas anotações. Tá legal? Então, quer ter acesso ao resumo? Entre para o grupo VIP do Bazaar. Está aí na descrição do vídeo. E também está aí no link, está aí no chat da estreia. Legal? Agora, a mensagem. Onde a maioria vê um obstáculo, eu vejo um degrau para a minha ascensão. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família. Um abraço. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.